O Sonic tá aqui, ó, gritando aqui, gritando muito. É isso aí, rapaziada. Deixa o like, tamo junto. Tá cantando muito, não tá, rapaziada? Tá tirando onda, cantando demais mesmo. É isso aí, rapaziada. Tem que tá dando aquela puxadinha sempre. Salve, rapaziada. Aqui é Pedro do Papacapim. Um bom dia a todos. Mais um vídeo da série, beleza? E lembrando a você, rapaziada, que tem parceiro novo no canal, Savassi Placa, que é sua plaquinha personalizada 3D top. O contato dele vai tá aparecendo agora aí e você entra em contato com ele que ele vai fazer um ótimo preço pra você, beleza? Uma plaquinha top pro seu passarinho, seu coleiro, seu papacapim, seu trinca-ferro. Qualquer tipo de passarinho, ele faz a plaquinha, beleza? Logo, logo vai chegar aí as plaquinhas top de lava-jato. Meu amigo Savassi Placa fez as plaquinhas dele. Show de bola, rapaziada. Então segue com o vídeo aí, rapaziada. Já deixa muito like aí no vídeo, beleza? Que eu tá postando mais alguns vídeos que eu tenho aqui. E deixa nos comentários o que é que você tá achando dos vídeos. E vamos que vamos, rapaziada. Tocar a máquina aqui com a Oringa. Tá um pouco nubladão aqui em Recife. Coloquei de frente de casa aqui só pra dar uma arejada um pouquinho no passarinho. E vamos que vamos, rapaziada. Segue com o vídeo. Falou. Rapaziada, um bom dia a todos. Aqui é Pedro Papacapim, rapaziada. Tamo junto. Já deixa esse like no vídeo. Quem não for inscrito, já se inscreve pra dar aquela força. Olha aí o paraíso, rapaziada. Tô sempre aqui. Sempre que eu tô podendo, tô vindo aqui pra dar aquela campeada. É isso aí. O Sonic tá aqui, ó. Gritando aqui. Gritando muito. É isso aí, rapaziada. Deixa o like. Tamo junto. Tá cantando muito, não tá, rapaziada? Tá tirando onda. Cantando demais mesmo. É isso aí, rapaziada. Tem que tá dando aquela puxadinha sempre. Muito massa mesmo aqui. Sempre tô dando aquela campeadinha top aqui. Que é de lei, viu? Ó o pendãozinho massa. Coloquei esse pendão aqui, ó. Pra atrair os soltos. Tenha muito aqui, mas só que tem bastante gaiola. Não tem como filmar aqui. Os passarinhos dos caras aqui. Pra não tá filmando passarinho aqui da rapaziada. É isso aí, rapaziada. Olha aí o mato. O mato sempre... Se ligar, rapaziada. É que o mato bom pra você tá campeando com o seu passarinho é esse mato baixo, tá ligado? Esse matinho baixo, assim, pra papacapim. Você não pode tá colocando, é... Ele mato grande, não. Papacapim não gosta muito de mato alto, não. Papacapim gosta de mato baixo, assim, ó. Mato grande e o papacapim não é muito fã, não. Ó o papacapim do parceiro aqui. Esse é o Cospe Fogo. Tá cantando muito também. Que mato top aqui. Eu sempre tô andando aqui. Sempre tá dando aquela puxada legal no papacapim. Levanta muito o passarinho. Levanta muito mesmo. Você tá passeando sempre no mato. É o lugar de levantar, rapaziada. É no mato. Quanto mais você tiver dando aquela puxadinha no mato, é que você vai tá levantando o seu passarinho. Obrigado por você tá... Colocando fêmea nele 24 horas, não. Só basta tá puxando. Só de tá ali, ó. Tá cantando muito mesmo. Muito passarinho aqui da rapaziada. Muito bom. Hoje tava lotado de passarinho. Muita gente. Mato... Veio baquiara topado aqui, viu. Muita cimenta aqui, ó. Os papacapim gostam muito de cimento de baquiara. Hoje tava lotado de papacapim aqui. Lotado mesmo. Hoje foi top a campeada. Top, top demais. Tô sempre puxando meu passarinho no mato. Sempre puxando. Se você ficar puxando seu passarinho, ele vai ficar aquele passarinho maloqueiro tirando onda. Por isso que o Sonic tá cantando bem. Tá cantando bem mesmo, tirando onda. É isso aí, rapaziada. Já deixa aquele like no vídeo. Tamo junto. Esse é um videozinho prévio. Depois eu vou mandar uns vídeos aí de... Dicas e de manejo aí pra rapaziada. É isso aí. Já deixa aquele like. Quem não for inscrito, já se inscreve. Um abraço aí a todos os inscritos. Quem tá chegando agora também. Um abraço. Muito obrigado a todos. Vou tá indo embora. Já é quase nove horas da manhã. Esse é o Sonic. Tirando o brabo. Fala, rapaziada. Hoje aqui o bagulho tá doido. Tem muito papacapim, viu? Muito. Hoje tem muito, viu? Hoje tá lotado. Lotado, lotado. Olha o Soniczinho lá. Quem conhece sabe. Gritando muito, Sonic. Salve, rapaziada. Olha, galera. Tem muita gente hoje aqui, viu? Muita gente. Papacapim solto muito. Muito linda aqui a paisagem, rapaziada. Deixa esse like aí. Tamo junto. Sonho que tá daquele jeito, cantando bem. Olha a rapaziada vindo aí. Olha aí, rapaziada. Tá cantando bem o bichinho, viu? Tá cantando bem mesmo, viu? O papacapim tá tirando onda, rapaziada. Cantando bem. O Soniczinho tá daquele jeito. Rapaziada, já foi embora. Quase nove horas. Quase nove horas já aqui. Quase nove horas da manhã. O pessoal já tá indo. O engordo top. O Sonic tá ali daquele jeito, batendo com força. Cantando bem, tirando onda. Já deixa aquele like aí no vídeo. Tamo junto. Já tem muita gaiola ainda. E pra campear é top, viu? Top demais. Rapaziada aí, ó. Tamo junto, rapaziada. É nóis.